Não devemos confundir o nosso amor às verdades com o nosso desejo de ter certezas. Até porque se a gente parar pra pensar de uma maneira Albert Einstein, né? A gente vai ter certeza de que existe sim uma relatividade. E essa relatividade é a certeza que a gente tem de não ter certeza das coisas. Olha que coisa doida. Porém, quando a gente fala analiticamente, né? No sentido de pensando aqui regras e recomendações do Freud. O amor às verdades está muito mais a ver com as questões da singularidade particular, né? De cada um, né? Porque a singularidade já é algo do particular que vai atravessar aqui um universal. E esse universal às vezes vem com essas regras, às vezes vem com essas pseudo-certezas, né? Que a gente tem aqui de questões diagnósticas, de questões que estão dentro desse processo mesmo de construção do concreto da ciência. Só que a psicanálise, como ela é vista como a ciência das ciências, que elabora as ciências, que não deixa de ser uma ciência, mas não é uma ciência da relativização e nem é uma ciência absolutista. É uma ciência do inconsciente, então ela meio que está dentro dessa coisa da subjetividade. Mas a subjetividade também não pode ser encarada pura e simplesmente como algo que não consegue nomear outras coisas, que não consegue também dar, vamos colocar um certo pé, né? No sentido de que você não consegue colocar o pé no fundo das questões. Porque se você parar para pensar a própria construção do inconsciente, como o iceberg, você sabe que o furo está muito mais lá embaixo. Mas em cima disso, a gente tem que estar construindo aqui algum tipo de regra, algum tipo de revisão, algum tipo de recomendação. Que em cima dessas recomendações é onde a gente faz o nosso atendimento dentro de um processo singular, óbvio. Que vai estar sustentando a questão da associação livre. O que seria essa associação livre? A associação livre é quando o paciente entra para fazer uma terapia e ele vai livremente falando e associando as suas ideias. E com isso ele vai estar trazendo esse conteúdo da fala aqui para o campo da escuta analítica. De uma maneira que não é mais coercitiva, como no início do tratamento freudiano, que ele colocava a mão na fronte do paciente e pedia para o paciente associar ou trazer alguma questão. E isso foi tirado porque ele percebeu que quando o paciente recebia esse tipo de atendimento, que era mais coercitivo, ele não conseguia trazer conteúdos que estavam reprimidos, que estavam ali realmente dentro do inconsciente e que sairiam livremente. Ele começou a sacar através de uma paciente que pediu para ele ficar quieto e em cima disso ele começou a perceber que quando o paciente falava livremente, óbvio que as coisas que ele trazia tinham muito mais a ver com as suas verdades do que com a certeza ou desejo do analista de ter certeza. Por exemplo, por exemplo, o analista, por exemplo, o analista, por exemplo, o analista, por exemplo, o analista, de ter certeza das coisas. E ele percebeu que essa certeza das coisas trazia muito mais uma probabilidade de estar construindo um falso selfie ou mesmo estar construindo uma questão absolutista que levava muito mais às mentiras. Então, quando a gente coloca, tem um amor muito maior às verdades do que às certezas, isso nos dá a possibilidade de nós sermos pessoas verdadeiras, de nós sermos verdadeiros principalmente com a gente mesmo e com a nossa terapia, com o nosso analista e trazendo ali a nossa realidade psíquica que tem que ser trabalhada para que, de alguma maneira, você seja você mesmo e que você lute por ser fiel a ti mesmo. Esse fiel, filosoficamente, que a gente fala aqui na filosofia, seja fiel a ti mesmo, tem muito mais a ver com esse amor às verdades do que com as certezas que a gente tem. Quando, por exemplo, a gente traz um conteúdo e esse conteúdo bate no processo reflexivo aqui de observação clínica, às vezes com diagnóstico. Só que o paciente, num processo de rotulação, ele não é o rótulo que ele traz, ele não é um TDAH, ele não é um TOC, ele não é um bipolar, ele não é... Ele pode ter esses diagnósticos, ele pode ter esse atravessar dentro da sua verdade, está tendo esses sintomas, ter essas questões, mas ele não é essas questões. Por isso que a gente tenta não rotular, tenta não trazer questões diagnósticas justamente para poder inaugurar essa verdade desse sujeito, para poder estar trazendo verdadeiramente aquela pessoa. E em cima disso, óbvio que se ela tem ali diabetes, se ela tem ali doenças pré-existentes, que está muito mais relacionada a patologias, ou mesmo a psicopatologias, isso tem a ver com aquilo que ela é, e não o diagnóstico passa a ser. Porque assim, quando a pessoa passa a ser um diagnóstico, por exemplo, essa pessoa aqui está com germofobia, tem um TDAH e coisa e tal, aquela pessoa meio que ela empresta essa terminologia para se classificar e se justificar nos sintomas que diferem ela, por exemplo, de outras pessoas que não estão passando por aquilo. Então, isso meio que fica como se fosse um curativo emocional e que, ao mesmo tempo, é prosocial, é como se a pessoa estivesse engessada e todo mundo estivesse vendo esse gesso, quebrou um membro, e a pessoa fosse o gesso e fosse o membro quebrado. E em cima disso, ela usa isso como uma amuleta para sustentar questões que ela não está conseguindo trabalhar dentro das suas verdades. Então, aqui, o cuidado é justamente o oposto. É tentar buscar e não confundir as nossas verdades, aquilo que a gente realmente é, com o desejo que a gente tem de ter certeza, porque às vezes a gente está sendo atravessado por uma psicopatologia, às vezes a gente está sendo atravessado por um sintoma, por uma condição, e esse sintoma, essa condição, meio que toma frente daquilo que a gente é verdadeiramente para poder justificar tanto para si quanto para o meio algo que está acontecendo, que não está batendo, que não está sendo ali observado como uma coisa singular. Por isso que a livre associação tem esse presente, que através de um erro e acerto, Freud conseguiu chegar à conclusão de que é muito melhor o paciente associar livremente do que ele, de uma maneira coercitiva, induzir esse paciente a construir uma história que isso podia levar esse paciente, por exemplo, à manutenção de um falso selfie. Ao invés desse falso selfie, às vezes uma questão de autoestima e autoimagem, aparecer na análise como algo que está deformado, como algo que está, de repente, passando por questões e isso ser trabalhado na terapia para levantar esse sujeito para uma próxima observação ou mesmo para aderir esse sujeito na sua própria verdade e com isso construir um campo de significação e de nomeação do próprio paciente em relação a ele mesmo, ao seu próprio inconsciente. Então, aqui, quando ele sacou isso, logo na sequência, como ele tinha ali na clínica dele, ele tinha uma coisa muito mais livre, ele tinha uma coisa muito mais do processo de transferência, muito mais positivo. Ele, antes, ofertava chá, arenques, lanchinho para os pacientes. Ele começou a perceber que, no processo transferencial, o fato dele ter esses cuidados com necessidades básicas primitivas, como, por exemplo, às vezes você está alimentando, você está dando chá ali na clínica, na sala de espera, tem alguma coisa. Isso sustentava os pacientes, por exemplo, numa regra que estava, assim, fora da neutralidade. Então, ele começou a sacar que existiam processos de associação, né, que a gente tem aqui com alimentar, né, tipo, com os primeiros cuidados e que isso feria essa neutralidade. Então, a neutralidade, ela está muito mais a ver aqui com uma regra que ele foi percebendo com o tempo na clínica com detalhes de que, no fundo, no fundo, toda a questão do atendimento começa desde a salinha, desde o primeiro telefonema, desde a primeira mensagem, desde quando um paciente senta, se ele recebe um café, se ele... Todas essas questões podem alterar a senso-percepção ou criar elos, né, transferenciais de amorosidade ou mesmo de confusão, que, às vezes, ele percebia que era um processo transferencial, que existia aqui uma transferência de amor para um analista e que, às vezes, entrava justamente numa época onde a histeria era o palco, né, vamos colocar assim, era daquele momento psicopatológico e que esses processos transferenciais, esses detalhes, esses cuidados acabavam entrando e ressoando na análise. Então, ele traz aqui para a gente essas regras, essas recomendações para justamente facilitar e para colocar esse sujeito em contato, sim, com as suas verdades e que essas verdades não sejam atravessadas por outros vieses, por outras influências que pode conduzir, por exemplo, a uma transferência amorosa, que pode conduzir, por exemplo, a uma confusão transferencial, onde o sujeito ou o paciente pode estar fazendo sintoma por um lado que ele não deveria estar indo. Então, ele colocou aqui como regra, livre associação, porém, existe aqui um compromisso, né, com a abstinência. E essa abstinência, ela tem muito mais a ver com o setting, ela tem muito mais a ver com a conduta do próprio terapeuta para com o atendimento dos pacientes para que o próprio terapeuta ou a própria condição terapêutica do ambiente ou do setting ou mesmo dessas relações não entre dentro desses processos associativos e faça sintomas ou mesmo esses sintomas, de alguma maneira, vão casar com alguma necessidade humana básica desse sujeito que vai estar sendo alimentado justamente porque não se teve a regra da abstinência e nem da neutralidade, que é importante ter para uma construção de uma terapia real que busca essa verdade desse sujeito, que busca essa pessoa verdadeira do analisando, né, frente, né, a questão ali do analista, né, para dar essa diferenciada, né, para que a gente, numa regra de abstinência, de neutralidade, não entre dentro dessa tensão flutuante desse sujeito e faça sintoma no lugar onde, às vezes, uma patologia ou mesmo a questão que levou o sujeito ao tratamento, faça, a gente faça esse falso self. Então, aqui, essas regras básicas e quando a gente pensa, assim, em não ter esse desejo das certezas, porque quando a gente não tem esse desejo das certezas, a gente não começa a colocar essas nomeações da abstinência, da neutralidade na atenção flutuante com coisas que diz respeito mais a nós como analistas para, de alguma maneira, causar ali um preenchimento em lacunas que faz parte, principalmente, se a gente tem um sujeito onde a falta é constituinte, onde ele veio para tratar essa falta, onde ele veio para entender sintomas, onde ele veio para poder se entender, se encaixar, se compreender, buscar a sua verdadeira verdade, que é singular, que não é universal a todo mundo, porém, existem questões universais que se casam, né, principalmente quando a gente pensa em traço, quando a gente pensa tecnicamente em algum tipo de transtorno, óbvio que existem sintomas que são universais, que estão classificados, que estão no compêndico e tal, porém, a pessoa em si, que é a verdadeira, que veio buscar, que veio se buscar, ela pode estar atravessada, mas ela não é aquilo. E é justamente isso que é o resgate da psicanálise nas técnicas psicanalíticas recomendadas por Freud. Vamos tentar tamponar, vamos colocar assim, os nossos próprios pensamentos em relação àquilo que o paciente é, né, que a gente tem que tamponar assim, no sentido de que a gente não pode ter aquele desejo das certezas, mas a gente é um sujeito de suposto saber, que sabe que existem aquelas verdades e que sabe que existem algumas certezas em relação ao diagnóstico, porém, essas certezas diagnósticas, essas verdades que a gente já escutou e reescutou, ela se casa em algum momento numa certa universalidade, mas ela não é a regra que diz ou que dita a verdade daquele sujeito singular. E é nisso que a gente trabalha, óbvio, com um suposto saber que tem que ser gigantesco, porém, com uma necessidade humana básica de estar vendo aquele sujeito singularmente dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria escuta, dentro das possibilidades que ela tem de ser verdadeiramente quem ela é. Bem, é o que tem pra vocês aí, gente. Se curtiram, deixa o like aí, se inscreva e ajuda a tia. Essa é a minha verdade.